Nós lembrarmos da importância de se reservar um culto especialmente para casais porque os casais estariam valorizando de alguma forma o culto e nós estaríamos nos vendo incentivados por isso Agora eu vou encontrar todos os casais aqui comparado ao número de casais que poderia estar isso me faz levar ao mesmo pensamento a importância que é a palavra de Deus diretamente para os casais justamente porque muitos deles não tem conseguido chegar à casa de Deus ou porque não tiveram força, ou porque não entraram no acordo ou porque resolveram priorizar outras coisas e é muito triste quando Deus levanta alguém e diz assim, eu quero falar numa determinada área e nós sabemos que onde a palavra do Senhor é outra coisa não fica da mesma forma e as pessoas não valorizam, não dizem outras coisas mas se tivesse um casal apenas, Deus falaria da mesma forma Ele não iria tirar uma palavra sequer porque você como alma é importante para Deus e tudo aquilo que Ele tem para falar Ele vai falar para ti, amém? Lucas, capítulo 1 apenas o versículo 6 nós temos que aprender a valorizar as oportunidades porque o Senhor não perde oportunidades Lucas, capítulo 1, apenas o versículo 6 fala de um casal, Zacarias e Isabel e diz assim o versículo 6 ambos, diga assim comigo, ambos ambos, vocês vão me ajudar para ir na hoje também se perguntar, amém? eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, vou repetir ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, amém? vou lhe sentar e glorificar o nome do Senhor Jesus aleluia eu vou pedir para os irmãos dizer bem alto comigo assim Zacarias, diga assim Zacarias Zacarias e agora as irmãs dizem comigo Isabel Isabel amém? amém Zacarias e Isabel era um casal que tinham defeitos como nós temos que tinham falhas como nós temos mas segundo a palavra de Deus eles se esforçavam para primeiro conhecer a palavra de Deus e depois praticar a palavra de Deus e diz essa palavra que nós acabamos de ler que mesmo não sendo perfeitos eles eram irrepreensíveis isso é a vida deles comparada com a palavra de Deus eles não precisavam ser repreendidos eles não se sentiam repreendidos pela palavra porque havia esforço tanto do marido como da esposa em como diz aqui justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor o que que eu aprendo por isso? primeiro o que nós não podemos alcançar nós não podemos constituir um casal perfeito nós não podemos constituir e ter um relacionamento perfeito nós não podemos ter uma família perfeita mas porquê? porque nós individualmente falando nem namorado nem namorado nem noivo nem noivo nem marido nem esposa somos perfeitos então aquilo que nós decidimos constituir nunca terá a perfeição porque a perfeição está em Cristo também mas o que quer é o Senhor e o Senhor nunca vai exigir de você marido nunca vai exigir de você esposa perfeição mas através dessa palavra de Lucas capítulo 1 versículo 6 falando de um casal Zacarias e Isabel o Senhor nos garante que é possível e é preciso e Ele ajuda a que tanto você como marido como esposa também venhamos a constituir um relacionamento irreversível não perfeito mas que comparado a vontade de Deus Deus não precisa estar dependendo a todo momento amém? muitos usam a palavra em que diz aquele que não tiver pecado catiga a primeira pedra isso foram palavras de Jesus porque Jesus queria no momento lembrar que todos eram pecadores mas eu quero lembrar que logo adiante outras vezes Ele falou vai e não perdes mais então mesmo a nossa origem sendo pecadores o Senhor diz que é possível que venhamos a ser irreversíveis e formar um casal irreversível isso é quase que perfeito não sendo perfeito apenas pelo fato que nós não somos perfeitos e o Senhor propõe nessa noite e o assunto é muito vasto e aí nós vamos terminar aqui e alguém vai dizer mas tinha tantos assuntos a tratar evidentemente que numa noite não é suficiente mas alguma coisa o Senhor nos propõe e é muito importante que nós venhamos fazer com que a mudança ela não aconteça apenas aqui em cima do altar mas que nós venhamos aguardar a palavra no nosso coração e venhamos nos esforçar para praticá-la porque dessa forma estaremos abençoando a nossa própria vida e o nosso relacionamento Deus usa pastor pastora presbíteros Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas para orar pelo nosso relacionamento mas o principal instrumento que Deus quer usar para abençoar o amor e o oifá e o caçamento são justamente as pessoas que constituem o casamento então no relacionamento de um namoro de um oifá de um casamento você nunca será alguém considerado por Deus como apenas um coadjuvante na melhora do teu relacionamento você foi chamado para ser um artista principal você marido é chamado por Deus para ser o artista principal no sentido de transformar e melhorar o teu relacionamento você esposo também não é coadjuvante você é uma pessoa especial e juntamente com o teu marido é chamado como alguém principal para refejoar e melhorar o teu relacionamento os instrumentos principais é você os instrumentos principais somos nós aqui neste mundo nem sempre nós somos chamados para estar no melhor lugar mas aqui neste mundo Deus nos chama para melhorar o lugar onde nós estamos e quando o Senhor chama essa responsabilidade a nós é muito bom que seja para nós alguns não querem assumir a responsabilidade sobre a sua vida sobre as suas coisas sobre o seu relacionamento e sobre a sua própria salvação mas você já pensou se Deus atribuísse a outras pessoas a melhoria do teu casamento já pensou se Ele atribuísse em primeiro lugar ao pastor o pastor o presbítero os levitas aos diáconos já pensou se Deus atribuísse a melhoria do teu relacionamento a um parente a um vizinho ou alguém desconhecido não quando o Senhor atribui a minha minha esposa ao marido e a esposa o Senhor está sendo justo e está chamando as pessoas que compõem o relacionamento para que tenham na sua mente e no seu coração a obrigação e o desejo de ser agentes de Deus na mudança do relacionamento amém amém e eu aprendo e a palavra de Deus o Espírito Santo disse também por causa disso para nos revelar a palavra a lei da própria palavra então se diz que Zacariz e Isabel eram irreversíveis tinham um bom relacionamento nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos fale o porquê desse bom relacionamento Deus nos propõe mudanças nessa noite e eu quero convidar o Milieste para que venha a mostrar o primeiro assunto que nós vamos conversar quando nós fizemos uma mudança e para considerarmos uma real mudança é necessário que nós venhamos tirar de dentro do relacionamento aquilo que está fazendo mal quando nós fizemos uma mudança na nossa casa e se realmente ela é uma mudança nós precisamos tirar as coisas velhas e substituir por coisas novas é preciso que nós venhamos admitir que numa mudança e talvez vocês já tiveram nessa vida feito muitas mudanças que sempre dá muito trabalho mas que é necessário e o resultado final é a alegria de quem mudou para melhor então se a pergunta vem irmão Júnior como é que eu começo abençoando o meu relacionamento como é que eu faço com que Deus abençoe o meu relacionamento a primeira coisa é tirando as coisas que fazem mal a primeira coisa é ter a humildade de reconhecer que existem coisas que precisam ser retiradas dentro do relacionamento para que fazendo essa mudança surja um espaço vazio e nesse espaço vazio Deus nos traga algo novo e aquilo que fazia mal passa a não fazer mal e vem uma coisa para melhorar o relacionamento é muito importante no livro de Amós capítulo 3 versículo 3 diz assim andaram juntos se não estiverem de acordo essa palavra serve para falar de nós e de Deus mas também serve para falar do relacionamento entre namorado namorada noivo e noiva esposo e marido é preciso entrar numa cor por exemplo para você estar aqui hoje precisou que vocês tivessem entrado num acordo talvez isso até natural é um de vocês do casal tivesse tido mais vontade de estar aqui hoje do que o outro mas o importante é que ouve acordo alguém cedeu o favor de alguém e hoje vocês estão aqui dando ouvidos não ao pregador mas a palavra de Deus está sendo entregada também veja é preciso lembrar da palavra que é ministrada na Santa Ceia onde diz examinar e morrer a si mesmo isso é que nós devemos examinar a nós mesmos como temos procedido dentro do relacionamento é muito fácil eu examinar a esposa é muito fácil a esposa me examinar mas o que o Senhor quer é que nós venhamos fazer uma autoanálise naquilo que eu tenho sido bênção dentro do meu casamento e aquilo que eu tenho feito mal ao meu casamento porque nós sabemos através da palavra que ninguém é tão bom que eu preciso melhorar e ninguém é tão mal que eu não posso se melhorar mesmo que a minha atitude mesmo que a minha intervenção mesmo que o meu agir dentro do relacionamento tem sido muito bom por eu não ser perfeito eu ainda preciso melhorar e por pior que eu tenha sido esposa e por pior que eu tenha sido marido e que eu venho abençoar o seu próprio casamento ninguém é tão mal que não possa ser melhorado tudo isso através da palavra de Deus quando eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sou perfeito independente da nota que eu tenho com relação ao casamento eu preciso melhorar é mais fácil eu sentar o meu conjo e conversar porque se ela precisa melhorar mais do que eu ele também precisa se eu preciso melhorar mais do que ela ela também precisa o que eu aprendo com Zacarias e Isabel é que eles examinaram a si mesmo sabiam que não eram perfeitos e que ambos queriam melhorar amém igreja e a primeira coisa que nós temos que tirar não sei porque a luz está fraca aqui se todos conseguiram ler a palavra comodismo conseguiram ler amém comodismo a primeira coisa que nós temos que tirar é o comodismo a primeira coisa que nós temos que tirar é a justificativa Romanos 12 diz assim não vos conformeis com este mundo mas renovai a vossa mente para que nós venhamos conhecer qual a boa perfeita e agradável vontade de Deus nós temos vontades com relação ao nosso relacionamento mas Deus tem uma vontade que é boa perfeita e agradável e quando nós descobrimos isso nós temos que priorizar a Deus também para dentro do nosso relacionamento e se você está aqui nesta noite é o que você decidiu ser cuidados com Deus ouvir a palavra de Deus e sair daqui um casal melhor do que o Chico vem mesmo porque Deus onde entra vem a refeição o que o Senhor não quer é que nós venhamos cair no comodismo justificando os erros quer ver o exemplo ah eu sou assim a minha esposa é assim a avó dela já era assim o temperamento dele o avó dele era assim os pais já conhecem os pais eram assim é a origem é porque a origem é italiana é o temperamento é porque a origem é alemã é porque a origem é portuguesa é porque está naqueles dias e nós vamos sem perceber justificando os erros dentro da nossa casa enquanto estivermos justificando os erros acomodados na justificativa nós não vamos nos livrar deles e vamos ter os problemas permanentemente dentro da nossa casa o que o Senhor nos propõe nessa noite é fazer uma mudança mudando o móvel do comodismo e da justificativa porque quando nós nos acomodamos justificando os nossos erros nós não estamos dando crédito à palavra na questão de poder transformador o que Zacarias e Isabel faziam é da crédito à palavra não se acomodar nos seus erros nos seus defeitos nos seus pecados e buscar a melhor que sempre é igreja então nessa noite vamos tirar o morro vamos fazer a mudança que é necessária que não fique aqui em cima do altar mas que seja feita a mudança aí dentro do teu coração dentro dos teus pensamentos da tua mente da tua alma não mais justificar aquilo que te faz mal identificar o mal que ele faz identificar o mal que ela faz e entrar em um acordo e conversar sabe qual é a diferença o mundo diz discutir relação a Bíblia diz fazer acordo amém discutir ah não jure mas todo mundo discute ei renovar a vossa mente nós temos um diferencial que é a palavra de Deus você tem um diferencial que é Deus na tua vida você tem um diferencial que é Espírito e Santo de Deus não vos conforme este mundo não te acomoda como o mundo se acomoda não justifica como o mundo justifica se ele erra se eu tenho ele se eu ergo isso machuca não só no individual mas também no coletivo no casal na família vou pedir para ele uma liete que eu não posso me alongar muito para substituir para fazer essa mudança para tirar esse móvel de dentro do relacionamento em que justifica os seus dedos todos os próprios dedos e determina que não vai se ajudar a Deus Deus livra porque Deus quer que você está fazendo o nosso lado também algumas coisas nós esperamos por Deus as pessoas usam muito se Deus quiser realmente algumas coisas é se Deus quiser mas outras coisas Deus já através da palavra já mostra o que é daí Deus vem inspirando por mim e por você Deus quer nós queremos se vocês virem aqui nessa noite é porque você quer bem então nós vamos retirar retirar o e acrescentar o esforço esforço no sentido de não mais justificar esforço no sentido de não mais se acomodar e se alguma coisa seme e conversa e lembre uma coisa bem deixando meu Deus ainda propõe mais mudança e eu vou pedir e eu tenho que simplificar porque cada assunto desse é motivo para uma pregação na cruzeira nós trabalhamos na sexta-feira da família e às vezes Deus me faz trazer cada sexta-feira um assunto desse mentira se tem coisa que faz mal e se tem coisa que nós temos que nos esforçar para tirar de dentro do nosso relacionamento é a mentira a primeira mentira veio de Satanás quando depois Deus dizer para ela que vocês podem fazer o que quiser apenas não coloca aquela árvore na forma daquele fruto porque senão morrerás e veio Satanás a primeira mentira pelo menos na terra e disse certamente não morrerás e o que me leva a pensar que ninguém consegue mentir apenas uma vez é que o próprio diálogo que o pai garantia ele quando diz certamente não morrerás do motivo e depois do versículo seguinte ele veio com outra mentira para justificar primeiro porque se vocês comerem de fruto vocês terão conhecimento que Deus tem e é por isso que Deus tem as palavras que vocês não podem resolver o que que eu aprendo com essa palavra é que a mentira é como uma bola diversa se eu eventualmente mentir para minha esposa e ela me fizer qualquer pergunta referente àquela mentira eu para justificar o primeiro mentira eu vou senão